Música Saudações crianças e crianças, eu sou o Jerônimo Araújo e sejam muito bem-vindos ao canal Game com Café. Uma pergunta, é novo ou novo no canal? Então já senta o dedo no like, se inscreve e ativa o sininho maroto. Ah, e compartilhe o vídeo com todo mundo que isso ajuda bastante a gente a desenvolver cada vez mais material de qualidade. Dito isso, vamos ao vídeo. Jogos de luta No final dos anos 80 e durante os anos 90, a popularidade dos jogos de pancadaria um contra um teve um aumento exponencial no período que foi o auge das casas de games. Tardes aglomerados em frente a TVs de tubo de 29 polegadas jogando alguns dos clássicos da era 16-bits. Os fliperamas de bairro aqui no Brasil eram um pouco diferentes daqueles norte-americanos ou dos fliperamas de shoppings das grandes cidades. Na época a gente tinha somente aquelas cadeiras de plástico de praia pra sentar e, bom, basicamente o videogame era construído dentro de uma estrutura de madeira que imitava os controles de um fliperama normal. Então havia um alçapão onde o dono do fliperama erguia e ali embaixo tinha nada mais nada menos que um Super Nintendo. Então talvez não tinha tanto o glamour daqueles fliperamas que a gente vê, por exemplo, em Stranger Things e em outros filmes, mas realmente ficou marcado nos corações dos gamers das antigas. Foi justamente num desses fliperamas, fundo de quintal, que eu saí muito no soco com os meus coleguinhas. Naquela época tínhamos títulos como Killer Instinct, desenvolvido pela Rare, e posteriormente Tekken, da Nanko, e The King of Fighters, da SNK. Mas as duas obras que mais fizeram a geração anos 90 encher as pontas dos dedos com bolhas, com certeza foram Street Fighter 2, da Capcom, e a trilogia Mortal Kombat, da Midway. Por si só essas duas franquias simbolizavam rivalidade. Em uma década marcada pela batalha entre Nintendo e Sega, Ryu, Chun-Li e Ken também se degladiaram com Liu Kang, Sonya e Johnny Cage, pelo posto de maior e melhor série de jogos de luta. A franquia Mortal Kombat já conta com quase 11 capítulos, além de alguns spin-offs. Por conta disso, para o vídeo não ficar muito longo, irei tratar somente a respeito do primeiro game, de 1992. Street Fighter já havia sido uma verdadeira revolução para o gênero. Os personagens possuíam únicas e marcantes características, cada um com um grupo de habilidades e movimentos especiais. Agora havia mais de um botão para os socos e mais de um botão para os chutes, o que aumentavam as possibilidades para a execução de ataques na hora das lutas. Com Street Fighter 2, a Capcom realmente havia criado uma máquina de imprimir dinheiro. Como se fossem crianças invejosas olhando por cima da cerca para os coleguinhas japoneses com um brinquedo novo, os norte-americanos da Midway também queriam lucrar com a febre dos jogos do gênero. Os chefões designaram a dupla Ed Boon e John Tobias com a terefa de criar um concorrente à altura para Street Fighter 2. Eles teriam um ano para desenvolver algo e, de início, a ideia era criar um jogo do Van Damme, tendo em vista que o cara estava em alta em filmes como O Grande Dragão Branco e Kickboxer. De início, a coisa não saiu como esperado, pois o ator belga estava envolvido em outros projetos. Ed Boon era o responsável pela programação, John Tobias e John Vogel cuidavam dos gráficos e da parte artística, e Dan Forden era o encarregado do som. Inclusive, é ele o famoso carinha do... Os quatro, com a ajuda de alguns artistas marciais, dos quais foram captados os movimentos, criaram em menos de um ano um excelente jogo como Mortal Kombat. Todo esse trabalho rendeu frutos. Em três anos, a série MK já estava em seu terceiro capítulo e também havia chegado nos cinemas. Como eu havia dito, Mortal Kombat foi um rival à altura de Street Fighter. Assim como ocorreu com a guerra SEGA vs Nintendo, há quem prefira um em detrimento do outro. Até porque são muito diferentes entre si. Enquanto Street Fighter é um jogo colorido com personagens mais cartunescos e simpáticos, Mortal Kombat... bem... É, pois é. MK ficou marcado pelos sprites fotorrealistas, personagens agressivos e pela violência. Esse é um dos principais motivos pelo qual nunca veríamos um crossover entre as duas franquias. E a violência de Mortal Kombat assustou muita gente, ajudando inclusive a criar o sistema de censura ESRB, amplamente utilizado para classificações etárias de games. Eu só fico pensando que, se esses políticos ficaram apavorados com Mortal Kombat 1, querendo até proibir o jogo por conta de seu realismo, imagino que eles diriam se visse o nível da chacina contida em Mortal Kombat X, por exemplo. Pra quem, assim como eu, é fã de filmes de ação e artes marciais dos anos 70 e 80, a estética de Mortal Kombat é bastante familiar. A ideia não aproveitada do jogo do Van Damme acabou sendo a inspiração para o falastrão Johnny Cage, que além de ser um ator de filmes de ação com as iniciais J.C., se veste igual ao belga em O Grande Dragão Branco e faz esse golpe familiar aqui. Liu Kang, obviamente, é baseado em Bruce Lee, Sonya tem todo o estilo da Cynthia Rothrock, Cannon, com essa placa de metal na cara, foi inspirado em Exterminador do Futuro, e o Raiden, segundo o próprio Ed Boon, foi baseado nesses personagens de Aventureiros do Bairro Proibido, dirigido por John Carpenter. Já os ninjas Scorpion e Sub-Zero são cartas fora do baralho. Os dois sempre foram, pra falar a verdade. A briga deles sempre foi algo meio que separado do resto da trama. Existem muitas outras rivalidades na saga, como Sonya vs. Cannon, Liu Kang vs. Changsung, Raiden vs. Shinoa e Kitana vs. Milina. Mas com certeza a mais longa e emblemática se dá pelos combates entre os ninjas amarelo e azul, tanto que junto com o dragão, os dois são grandes símbolos da franquia. E é interessante notar que nos anos 90 e até início dos anos 2000, o Sub-Zero era o ninja preferido, tanto pelos desenvolvedores, até pelos fãs mesmo, né? Mas hoje em dia é o Scorpion, o ninja que é mais colocado em evidência, tanto que a Netherrealm, que é a atual Midway, né? Digamos assim, o atual estúdio responsável pelo Mortal Kombat, tem o Scorpion como símbolo, né? John Tobias foi o responsável pelos spin-offs Mortal Kombat Sub-Zero e Mortal Kombat Special Forces. Ele sempre foi um apaixonado por contar histórias, e podemos perceber isso na criação do riquíssimo mundo e da estética de toda a saga. Hoje ele já não faz mais parte do time, mas o legado que ajudou a criar continua. Pra falar bem a verdade, eu nunca vi algo parecido com a mitologia de Mortal Kombat. É uma violenta mistura de Era Iboriana, filmes de Kung Fu dos anos 70 e 80 e ficção científica, com aquele climão de filme de terror. A ideia do torneio veio diretamente do já citado Grande Dragão Branco e de filmes como O Jogo da Morte e Operação Dragão, do Bruce Lee. O maior diferencial de Mortal Kombat, o detalhe que até hoje eu distingue de outros jogos de luta e aquilo que fascinou a molecada sociopata e assustou os pais foram os fatalities. Frutos da mente insana de Ed Boon, que sentia que o modo de atorduação de Street Fighter 2 podia ser elevado à décima potência da loucura? Por que, ao invés de só poder acertar um golpe no adversário atordoado, o jogador pudesse, quem sabe, arrancar sua cabeça com um soco, tirar seu coração e segurá-lo enquanto este ainda bate, ou simplesmente queimá-lo vivo? Hum? Por que não? Eu lembro até hoje que isso foi uma baita campanha viral na época. Meus coleguinhas chegavam insanos na aula dizendo E isso foi realmente parte do marketing do jogo. Diferente de outros games, os fliperamas de Mortal Kombat não possuíam os golpes anotados nas máquinas. E numa época pré-internet, a propaganda boca a boca dos fatalities divulgava o nome da marca junto. Fico até imaginando o dia em que o primeiro pirralho conseguiu sem querer fazer o fatality do Scorpion, que era bloqueio e dois pra cima. Fingindo? Por que será que sempre parece isso? Vou apertar e segurar qualquer botão aqui, vendo que... Puta, que pariu, que que é isso? Tá pegando fogo, bicho! Logo, todos os coleguinhas já sabiam. Tentavam descobrir novas finalizações e o nome da marca ia ficando conhecida. Quando o jogo chegou nos consoles caseiros, foi um sucesso novamente. Por conta das polêmicas, a versão de Super Nintendo teve o sangue retirado e os fatalities modificados. Já o port para o Mega Drive tinha o código para liberar tudo isso aí. Eu joguei muito todas as edições desta fantástica saga, principalmente a trilogia original, que pra mim ainda se mantém firme e forte. O terceiro, inclusive, rendendo boas jogatinas e vários speedruns de uma galera no YouTube que são verdadeiros ninjas. Como, por exemplo, o nosso brasileiro Speed, que detém recordes mundiais na trilogia Mortal Kombat. Galera, por hoje eu vou ficando por aqui. Se eu me empolgo falando de Mortal Kombat, o vídeo vai com certeza ficar com umas 5 horas no mínimo. Se vocês ficaram com vontade de jogar esse ou qualquer outro jogo das antigas, deem uma olhada no que o pessoal da Game com Café tem pra oferecer. Acessem o site da loja e confiram. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu sou Jerônimo Araújo. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho